tudo bom pessoal parado aqui esperando um trabalho que deve deve chegar daqui a pouco aqui que a gente mandou encadernar enquanto isso a gente vai conversando um pouco aqui porque ontem eu tive uma uma conversa super bacana com um professor amigo meu ele mora em São Paulo tá em São Paulo inclusive a gente tava conversando sobre um curso que a gente tá querendo montar junto mas vamos ver se a universidade aprova o PDI que a gente vai mandar vamos ver se se dá tudo certo aí eu falo isso aqui para vocês mas o que que acontece a gente tava conversando ontem sobre sobre a questão do Brasil né o como o que que como eu enxergo o Brasil e aí ele perguntou para mim poxa Daniel mas tudo bem você mora em outro país e falou mas você mora em outro país mas e o que que o Brasil representa para você né então eu vou falar isso aqui para vocês porque ontem a gente teve uma longa conversa conversa sobre isso e eu acho que pode servir de referência aqui para algumas pessoas pensarem um pouquinho avaliar um pouquinho e refletirem sobre isso eu vou ter uma conversa que muito vou tentar ser muito sincero muito aberto muito coração e e eu peço que as pessoas me desculpem se eventualmente eu disser alguma coisa que possa decepcionar o sentido patriótico de alguém nasci em São Paulo é cresci em São Paulo e passei minha vida quase inteira em São Paulo morei na capital por vinte e tantos anos anos e e aí vim para os Estados Unidos morei nos Estados Unidos antes fazendo primeiro fiz curso de inglês depois eu fiz uma pós-graduação depois eu fiz MLS e nessas nesses vinte e tantos anos eu ficava um ano aqui um ano e meio no Brasil voltava mais um ano e meio aqui pois ia para o Brasil e assim eu fiquei até eu me mudar definitivamente quando eu era menor e menor de idade eu falo para vocês eu morava ali bem na quase bem na frente do Dante Alighieri morava virou a esquina era o prédio que eu morava morava ali 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 na região perto do Trianon ali em São Paulo e eu saía com 10 12 anos eu saia a pé subi a Lameda Casa Branca inteirinha e até a Paulista virava a direita ia para o Shopping Paulista a pé e dava aí sei lá 40 minutos uma hora de caminhada eu ia encontrava alguns amigos meus que moravam ali perto do Shopping Paulista e voltava a pé 7 horas da noite eu tinha que ter casa às oito então voltava a pé e nunca tive nenhum problema ali tá nunca tive um assalto naquela região foi roubado uma vez roubaram um Walkman quem era da minha época lembra aí do Walkman que a gente tinha toca-fita botava a fita lá dentro e ouvindo depois virou DVD DVD não CD que você colocava CD mas na minha época era toca-fita ainda que a gente roubaram o Walkman e-mail mas na Praça da Sé né final de semana aí com 12 13 anos eu pegava um ônibus ali na 9 de julho descia a pé até 9 de julho ponto pegava ali ia para a Praça da Bandeira descia na Praça da Bandeira subia ali a a ladeira não lembro o nome dela ali mas pegava ali a Brigadeiro Luiz Antônio Riachuelo ia reto ali até a a Praça da Liberdade para comer pastel no final de semana ali existe um pastel na feirinha que faziam ali e nunca tive problema também tá então e o tempo foi passando e a gente começou a perceber a chegada dos carros blindados a gente começou a perceber os roubos os os latrocínios naquela época não tinha crime de latrocínio não isso aí foi coisa colocada depois no código penal é quem queria roubar chegava dá um tapa na cabeça do do moleque ali falava dá o Walkman aí mano aí pegava o Walkman dele saia correndo e acabou era isso que a gente via né é começaram a época dos sequestros né Washington oliveto o Abílio Diniz e a gente começou a perceber que as coisas estavam fugindo um pouco do controle depois eu já tava maior comecei a fazer faculdade aí começou a história do PCC onde eu tava dentro do fórum já acontece história aqui para vocês eu tava dentro do fórum é Mário Guimarães ali na Barra Funda primeiro lá na viaduto Maria Paula depois mudou para Barra Funda e quando eu eu já estava mudei fui junto com com a mudança né do fórum para lá para Barra Funda porque eu era estagiário concursado do Ministério Público depois da Procuradoria do Estado eu acabei indo para lá e lá foi quando eu tive aquele episódio da bomba que teve dentro do fórum do fórum dentro do fórum não foi no estacionamento da frente do fórum eu tava dentro do fórum naquele dia e a gente começou a perceber diversas coisas acontecendo ali e saindo do controle coisas que deveriam estar dentro do controle mas o que que eu percebi desde aquela época eu percebi que por mais que eu estudasse por mais que eu me aprofundasse por mais que eu ralasse sempre chegava um momento e eu percebi isso na própria empresa do meu pai tá chegou um momento onde meu pai não queria mais crescer e ele tinha um potencial gigantesco de crescer a empresa e e não e ele tava a empresa do meu pai quando o pai faleceu ela tinha 45 anos 47 anos na verdade no mesmo lugar no mesmo prédio na mesma estrutura com os mesmos ele tinha três andares dentro de um mesmo prédio eram os três andares ele não mexeu era aquilo ele cresceu até ali e parou e aí eu perguntava para ele pai mas por que que o senhor não 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 vai mais né ele falou filho eu não quero no Brasil chega um lugar tem um momento onde não vale mais a pena você crescer se você for além disso você ou quebra ou fica mais pobre eu cheguei no limite do equilíbrio onde o que eu ganho é o máximo que eu consigo ganhar dentro da estrutura Brasil e eu nunca entendi aquilo né E eu eu sempre me me questionava eu falava poxa mas tem tem muito mais mercado para a gente explorar né E eu trabalhava com meu pai desde os meus 13 anos E já com 20 aí eu enxergava uma possibilidade gigantesca de crescimento dentro da empresa dele e ele não queria não queria e essa era uma das questões onde a gente tinha mais atrito né porque eu queria a gente com 20 anos 21 anos está naquela pegada de acreditar e fazer e vai e vai e vai aquela energia bombando meu pai sempre segurando não 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 e não ponto logo depois eu abri meu escritório E aí eu comecei a entender o que meu pai queria dizer e na questão trabalhista na questão tributária na questão estrutural custos e tudo mais eu comecei a entender como funcionava o Brasil eu achava que aquilo ali era uma coisa passageira em algum momento aquilo ia melhorar né iria entrar um novo governo ele entrar uma nova política entrar uma nova pessoa e as coisas seriam diferentes e na verdade a cada governo que passava eu percebi que as coisas pioravam elas não melhoravam né e e aquela história do país do futuro do futuro que não chegava nunca ela começou a pegar bastante em cima de mim e eu comecei a perceber que quanto mais eu me esforçava menos dinheiro eu tinha e essa era a realidade quanto mais eu ia para cima eu corria buscava batalhava e lutava menos dinheiro tinha eu tinha muitos créditos mas eu tinha pouca liquidez eu tinha patrimônio ainda mais patrimônio deixado pelo meu pai quando ele faleceu mas eu não tinha dinheiro no caixa muitas vezes eu passei muitos apertos na minha vida por causa dessa questão né e você tem patrimônio você tem créditos a receber mas você não tem liquidez você não consegue ter o dinheiro na mão e o que entra muitas vezes entra para pagar uma conta e você acaba patinando você fica sempre naquele bolo e a gente enquanto a gente está nesse bolo a gente não sente que a gente está nesse bolo porque aquilo ali para a gente acaba sendo muito normal né é a nossa vida e quando você sai disso e se desintoxica disso você começa a olhar para trás e fala meu Deus como é que como é que eu consegui viver tudo aquilo então brasileiro ele é ele é herói sem dúvida nenhuma né o pai e a mãe brasileiras ele eles são heróis por criarem filhos nessa loucura sem dúvida nenhuma né não é inquestionável isso e aí veio aí eu já tava aqui nos Estados Unidos Unidos e eu sempre ia para o Brasil isso até 2020 até 2000 até um pouco depois da pandemia começo 2020 não meio de 2022 eu ia eu ia até o fim da pandemia ele eu ia cinco vezes por ano para o Brasil eu ia fazer a fazer sempre congressos palestras vocês podem ver aqui no canal vocês podem olhar nossas redes sociais tem várias palestras que eu fazia fazer cinco palestras por ano no Brasil cada dois meses eu tava no Brasil e isso foi cada vez que eu ia eu me sentia mais esquisito porque eu percebia que a questão da segurança pública estava pior o poder aquisitivo das pessoas ele diminuía mas as pessoas não enxergavam isso né porque elas achavam que elas estavam com se você tinha sei lá um patrimônio de um milhão de reais num ano no ano seguinte você tinha o mesmo patrimônio de um milhão de reais mas o dinheiro tinha perdido valor nisso então esse um milhão seu não vale mais um milhão ele vale muito menos né Ah mas eu tenho uma casa de um milhão e meio Ok mas quanto essa casa representa de verdade dinheiro Ah mas ela valorizou ela valorizou em que ela valorizou em reais porque o reais desvalorizou bastante não é o dólar que tá subindo é o real que tá desvalorizando não e aí a gente começava a questionar eu eu comecei a me questionar né poxa o que que tá acontecendo com esse país e não é uma questão política porque se vocês forem olhar só a política é política também mas não é só a política porque se vocês forem olhar o Brasil ele tá completamente polarizado e quanto mais a pessoa é polarizada quanto mais radical é um ser humano menos inteligente ele é né porque se ele se questiona se ele aprende a se questionar a olhar seus próprios erros a avaliar seus próprios julgamentos a não se se apaixonar por coisas materiais ou pessoas que estão ali passageiras na vida deles não se apaixonar por político muito menos por política e começa a enxergar realmente a situação como ela é é muito fácil você administrar o seu emocional e obviamente todas as consequências daquilo o que que eu vejo no Brasil é um país hoje extremamente polarizado e radicalizado não existe uma inteligência emocional em cima disso as pessoas elas amam ou elas odeiam aquilo que elas acreditam e dane-se o resto o certo e errado perdeu o sentido não existe mais o que é certo de verdade e o que é errado de verdade no Brasil Brasil e eu vejo muitas vezes outros lugares acontecendo a mesma coisa hoje se você fala de política você vai ter uma parte que te critica você vai ter uma parte que te apoia e você vai ter aquela outra parte que a meio de campo que ela entende os dois lados e eu acho que na verdade essa pessoa que tá no meio de campo que não vem com esse papo de ah você é centrão você é em cima do abismo não eu acho que a pessoa que aprende a ouvir os dois lados ela é o mais equilibrado ela é o menos suscetível a manipulação é o menos suscetível a ser conduzido como massa de manobra e ela é o menos suscetível a se ferrar por causa das duas polarizações porque quem abraça um lado ou o outro cegamente ele é conduzido cegamente para o abismo e é o que eu tenho visto acontecer no país por isso que é tão fácil tão fácil o PCC e outras instituições criminosas liderarem as pessoas no Brasil eles lideram em cima de duas coisas primeiro o fanatismo segundo dinheiro essa é a realidade né E aí a gente começa a falar sobre diversas coisas que na minha opinião poderiam mudar né começando pela questão da legislação quem cria a lei hoje no país são pessoas e a maioria deles são pessoas que estão mais suscetíveis a serem presas então vocês acham mesmo que vão ser criadas leis úteis e leis inteligentes e eficazes quando a pessoa que tá criando é a pessoa que pode ser presa por aquela mesma lei que ela tá criando óbvio que não é óbvio que não e aí você começa a perguntar uma série de outras questões porque que são criadas tantas leis idiotas no Brasil para quê para que que são criadas para que que elas são 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 colocadas ali para proteger os próprios caras né e a gente começa a olhar e se questionar sobre o que vai ser o Brasil daqui cinco anos que não como é que vai ser seu filho daqui cinco anos como é que tá a educação aí vai ser daqui cinco anos como é que tá a questão de princípios morais no Brasil como é que vai ser daqui cinco anos como é que vai estar a questão do da segurança pública do PCC ou dos outros né dos outros e das outras organizações criminosas como é que como é que isso aí vai se se instaurar e se proliferar dentro do Brasil né porque eles crescem absurdamente e aí como é que vai ser isso aí como é que como é que vai ser administrada essa questão quando eles têm braços dentro de todas as instituições públicas no Brasil e o seu dinheiro como é que vai ser o seu dinheiro quanto vai valer o seu dinheiro daqui cinco anos isso eu tava questionando muito com esse meu amigo na conversa de ontem e ele falou poxa Daniel bacana você fez uma carreira fora graças a Deus você você se desvinculou dessa dessa realidade Brasil mas e aí quando você morrer você quer ser enterrado aonde essa foi uma coisa que eu me perguntei muito hoje à noite e foi por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês e meu pai tá enterrado no cemitério do Morumbi bem pertinho ali do Ayrton Senna quem conhece ali sabe tem árvore do Ayrton Senna meu pai tá um pouco mais para frente ali quando meu pai faleceu eu fui muitas vezes lá muitas todo eu diria para vocês assim todo final de semana com certeza às vezes eu ia lá também no meio da semana eu tinha uma ligação muito grande com meu pai eu tenho muito carinho muito amor e muita lembrança de coisas que ele me ensinou de valores que ele tentou me passar aqui na época eu não enxergava e que hoje eu enxergo como pai eu acho que hoje eu enxergo muita coisa e a gente aprende muito quando a gente baixa a bola e começa a enxergar as coisas que tentaram passar para a gente lá atrás a minha mãe quando falecer tomara que demore bastante se Deus quiser mas a velha tá muito bem tá com 91 anos mas tá muito bem ela vai estar ali junto com meu pai o jazigo do lado ali meu pai tinha comprado para os filhos né e mas eu acho que eu não quero ser enterrado lá apesar de toda emoção que eu tenho que eu tenho de lembrar do meu pai lembrar de tudo que eu vivi com ele das lições e tudo mais eu não sei se é ali que eu gostaria de estar e é isso que eu deixo para a pergunta aqui para vocês aonde vocês querem tá daqui um dois cinco dez anos ou quando vocês falecerem aonde vocês querem estar e essa eu acho que a pergunta mais difícil para gente responder e eu deixo ela para vocês pensarem aí no final de semana um grande abraço a todos fiquem com Deus obrigado